É porque é bonito Não é porque... Você até cortou o cabelo, você não tá mais calbiado Tá mais Dona Florina É um grande cantor da nossa história Lógico Que eu também não conheço Ah, eu vou falar pra vocês, vocês vão tudo pro inferno Vamos, Samir, vamos fazer chapinha no Samir Vocês vão queimar Com uma promoção Vocês vão fazer O L de Lucifer Quando vocês chegarem no inferno É tudo L de Lucifer Essa turma aqui, viu Muito pelo contrário Vamos lá, professor O que você traz? Notícias boas O Banco Central liberou as compras Pelo WhatsApp, você sabe que o WhatsApp tem um sistema de pagamento Até então, você podia Mandar dinheiro pra pessoas físicas E agora, tá liberado Com os cartões Visa E Master Compras para empresas Então você vai poder pagar contas Fazer compras pelo O WhatsApp Não é Apesar de ter sido aprovado Tipo um Pix? Tipo um Pix 30 dias Mas como é que eu faço? Você vai ter lá o número do cartão Você vai ter um mecanismo Você aperta Cadastro Vai os ladros Larápios Vai ser uma loucura Puta merda Mas pelo menos O cartão de crédito Diferente do Pix Vai ter Vai ter Você tem um seguro do cartão É mais fácil de você Questionar a compra Vale dizer Então, professor Deixa eu fazer uma pergunta pra você Claro Claro Posso fazer, professor Ah, vai ter cartão de crédito Débito e pré-pago Essas três coisas Então, o ideal dessas compras É fazer pelo cartão de crédito Que dá pra você O cartão de crédito sempre é melhor Porque a operadora Ela tem que Ela paga Ela paga Principalmente se for um golpe Alguma coisa Você pode questionar Entendi E tem seguros do cartão O Pix não tem conversa Você pagou ou perdeu Tem conversa Hoje já se fala que os bancos Então, mas tem gente que já fala Que é corresponsável Existe uma discussão disso O próprio Derrite Tava falando disso Mas ainda vai evoluir Os golpes de Pix Têm aumentado E continuam crescendo Também vi na reportagem hoje Do Jornal da Manhã Então essa é a primeira notícia A segunda Lembra aquele caso Que eu comentei no início da semana Da vaca louca Que era atípico É atípico O Ministério da Saúde Já verificou E a China Tá colaborando Porque em tese A China mandaria Uma fiscalização presencial No Brasil De Juan De Juan Pra ver se está liberado Pra ver lá Trazer uns Covid de novo Pra ver se está liberado Você viu lá nos Estados Unidos Lá no Você viu que falaram Que o Covid Foi de Laboratório Você viu né Você viu ou não E agora A gente falou assim O FBI E aquela agência A gente falou aqui Falamos aqui Por essa história Então você veja bem Como é que funciona A geopolítica Meu amor E agora Por que o que aconteceu Estados Unidos está numa Puta briga com a China Sim E agora as coisas Estão aparecendo Porque não há mais O interesse Entendeu E se for verdade E os trouxas aqui Acreditam em tudo E se for verdade Qual é a punição Mas voltando ao assunto Desculpa Voltando ao assunto Da vaca louca O Lula fará uma viagem A China No dia 17 E aí Estão tentando Arrumar A retomada Dos embarques Das exportações Antes dessa data Se acontecer isso Eu acredito que Acontecerá Não vai ter Grandes prejuízos E a gripe aviária Aí lá nos Estados Unidos Eu falei Não, não, não Está na América do Sul Argentina e Uruguai Mas o que pegou O que As galinhas Estão espirrando Na Argentina Estão usando máscara Galinhas com máscara É Mas outra coisa Que vale a pena falar O MST Invadiu algumas áreas Produtivas Porque é isso Da Suzano Da Suzano Fez um L Embaixo da mesa Suzano também Fez um L Fez Agora está o bônus No quintal Aí o que acontece São três lugares Que invadiram Três lugares Que invadiram E um deles A justiça Já ordenou A desocupação Só que uma coisa Muito estranha É que O ministro O ministro O ministro Está querendo mediar O governo federal Está querendo mediar Uma briga Entre a Suzano Que teve suas áreas As invadidas E o MST Mas não tem briga É ilegal O que eles fizeram Exatamente Eles tem que responder Por crime Mas aí eles falaram assim Não, não Isso aí que eles fizeram É mais ilegal Do que o que fizeram Lá no congresso Sim É muito mais ilegal Você entrar Numa propriedade privada Do que numa pública O ministro Do desenvolvimento Agrário É muito mais ilegal Isso aí Do cara entrar Na propriedade privada É mais oprimidas Olha a história Então o ministro Mas não é Essa é a narrativa Essa é a pauta Se liga aí O ministro Paulo Teixeira Que é do desenvolvimento Agrário e agricultura Familiar Ele falou assim Não, deixa que eu Vou fazer Ser o mediador Entre o MST E a terra Só que ele Não tem sentido nenhum Porque aí o cara falou Mas como assim Mediador É ilegal E acabou Não, essa é ilegal Mas tem outras Que não são Eles querem discutir Outras áreas Enfim De certa forma A gente pode falar Que o governo Principalmente esse ministro Tá passando o pano Pra uma invasão ilegal De terra O que é um absurdo E obviamente Afeta a economia Porque você fala assim Pra que eu vou produzir Num país Se os malucos Invadem Ilegalmente E tomam a terra De cabeça Então quer dizer Isso destrói empregos Destrói valor Um retrocesso Mas não vem Essa conversinha Não que a gente Sabia que isso É lógico Uma coisa roubarem O celular do morgado Eu vou fazer uma mediação Do morgado Esse papinho agora Sabia bem o que ia acontecer É lógico Eu disse Eu sou o culpado Agora do MST Não precisa ser o culpado Estou dizendo Que a gente sabia Agora é isso aí Bicho É os MST A gente lamenta Critica Cada um no seu papel É o seguinte Acabou? Acabou Porque a gente falou Já da Petrobras Posso mandar o recadinho Da Dilma? Então vou mandar O recadinho da Dilma Pra você Ela mandou agora Ela mandou agora Mandou pra você Você já deu notícias As trombetas Do apocalipse O Polishop da desgraça Polishop da desgraça Coloque Dilma Rousseff Por favor Meu amor Ah lá Uma salva de palmas Muito bem Vamos falar de coisas boas Obrigado